E aí, beleza? E se o verdadeiro Homem Verde lutasse com o cara ainda mais casca grossa do que ele? Em Hulk versus Wolverine animação de 2009, o mutante mais querido e brutal dos quadrinhos sai em uma missão para tentar conter o Hulk em sua forma primal. Mas não será uma tarefa fácil, pois o que o Homem Verde mais quer é esmagá-lo. James Howlett, mais conhecido como Logan, foi chamado pelo Departamento H de Inteligência Mutante para uma missão de reconhecimento em uma pequena vila ao leste do Canadá. Segundo o comandante, a criatura que passou por ali deixou seu rastro de destruição. E era isso que ele fazia quando alcançava a civilização. Espalhava o caos e a destruição por onde passava. E uma das habilidades de Wolverine mais precisas é o Faro, capaz de saber exatamente o que rolou por ali. Descobrindo também que a polícia local de Elkfort tentou conter o ataque, mas também sem sucesso. E as ordens do Departamento H, onde Wolverine trabalhava antes de se tornar um X-Man, era simplesmente capturar a criatura verde com vida. Mas se não conseguisse detê-lo, Wolverine estava autorizado a matá-lo. Parece divertido. Eu sempre achei maneiro demais esse uniforme amarelo do Wolverine, que segundo os quadrinhos, ele usa as cores para distrair os inimigos, atrair a atenção exclusiva para si e proteger aqueles à sua volta. Mas ok, era bom farejador e precisava encontrar a tal criatura nas montanhas, onde por enquanto apenas um lobo se aproximou. Mas um rastro na neve o fez encontrar um homem chorando e lamentando que fez algo ruim. Bom, esse é Bruce Banner, que aqui está bem magrinho, coitado. Parece desnutrido. Como diria o Chaves, uma tripa escorrida. Só que aí, ao falar com ele, Wolverine sentiu o cheiro da criatura verde e já forçou a dizer onde ele estava. O pressionando contra uma árvore e mesmo Bruce Banner dizendo para ficar longe que era muito perigoso. Wolverine o forçou a dizer com suas garras no seu pescoço. Bom, Bruce pode ser um medroso, mas o cara verde dentro dele não é, né? E foi aí que ele apareceu. O verdadeiro e puro ódio em forma de monstro. E olha como é bom ver o verdadeiro Hulk. Acho que só o Wolverine não gostou de vê-lo, hein? Ok, o lance que são dois dos mais brutos heróis da Marvel, né? E Wolverine não é de fugir de briga, ainda mais contra um oponente digno. Se conseguisse sobreviver a ele, né? Que o seu primeiro golpe já botou uma boa parte de uma montanha abaixo e ainda soltou o braço debaixo d'água no Wolverine. Bom, podia estar apanhando, mas Logan tem as garras mais letais que existem, feitas de adamantio, o metal indestrutível. E aí sim faz sentido o Hulk sangrar. Diferente da série que um acidente de carro fez Bruce Banner sangrar, ainda contaminar sua prima e a transformar na mulher Hulk. É bom, mas vamos voltar pro que interessa. Só que ferir a besta verde só faz ele ficar mais bravo e ainda mais com raiva. E quanto mais furioso, mais forte ele fica, colocando o Wolverine pra dormir. Dizendo pra ele que o homem verde esmaga o homenzinho. É, mas o Hulk é inocente, achou que isso iria deixar o Wolverine mancinho. Pelo contrário, agora sim ele queria briga e mais do que nunca retalhar o monstro verde. Bom, seria uma luta épica, pois Wolverine mostrou que sabe lutar e ainda tem o fator de cura ao seu favor. Só que daí dardos tranquilizantes encheram as costas de Hulk, que pra mim era uma pele impenetrável. Mais um grupo de vilões chamado de Arma X apareceu e também capturou o Wolverine. E nesse time fazia parte o Dente de Sabre, o Omega Red, Lady Lethal e o Deadpool. Sim, justamente ele colocou o Wolverine pra dormir. Sou eu, Deadpool! E eu acertei você! Ah! Vale lembrar que toda vez que Logan desmaia ou fica desacordado, tem sempre o mesmo pesadelo. Inclusive, isso é bem explorado nos filmes do X-Men. Por ter o fator de cura acelerado, conseguiu substituir o seu esqueleto por Adamantio e por isso se tornou uma das armas mais letal do General Striker. Outro ponto que vale lembrar no filme de 2000 que o Professor Xavier o ajuda a não ter mais esses pesadelos. Mas aqui a história é outra. A arma foi testada em várias ocasiões com o objetivo de fazer parte da Arma X, no qual o Deadpool e o Omega Red fazia parte. Mas acabou escapando em um dos testes e agora trazido de volta para sua antiga equipe. E segundo o Professor Truett Hudson, estava feliz de ter retornado a Arma X. Agradecendo ao Wolverine por ter ajudado a capturar Bruce Banner, já que estavam atrás dele há semanas e não tinham noção de como capturar aquela criatura verde. Mas graças a ele, agora teriam mais um integrante para a Arma X, onde seu objetivo era apagar as memórias de Bruce Banner e reprogramá-lo e ser a arma mais letal e poderosa, ainda mais forte do que ele. Claro, se tudo der certo e Wolverine deixar né. Mas o Professor Hudson não tinha medo de ameaças, já tinha apagado a memória dele antes e agora não seria diferente. A única coisa que ele precisava saber, saber que daqui alguns dias estaria de volta a Arma X e Deadpool ficou encarregado de colocá-lo para dormir. Acho que essa é a única aparição do Deadpool e do Wolverine juntos em um filme. E detalhe, sempre se odiaram. O seu crânio é indestrutível? Caraca! Bom, mas por mais que o Deadpool não gostasse do Wolverine, não odiava mais que Lady Letal, que tem o mesmo fator de cura que o Wolverine e já apareceu no filme de 2003. Tem unhas de 30 cm de adamantium e odeia o Wolverine por vários motivos. Um deles, segundo ela, é por Wolverine ter desonrado sua família e também por ter sido desenvolvida para ser a arma capaz de matar o Wolverine. Mas em todas as tentativas, sempre fracassou. Mas agora, com a ajuda de outro que odeia o Logan, o Dente de Sabre iria fazer o serviço certo. E esse Dente de saber aí, é um ponto de interrogação. É para ser o irmão do Wolverine? Mas sempre que ele aparece, isso nunca é citado. Apesar de até ter tido um filme com os dois sobre isso, fica sempre aquela dúvida no ar. E bom, como colocaram o Professor Hudson para dormir, segundo ele, iria se divertir. Dias aproveitando o fator de cura de Wolverine para matá-lo. Mas uma coisa que Logan sabe é provocar. então foi isso que fez ele escapar. Já aproveitou para descer o braço no Dente de Sabre e se livrou das tranqueiras que o impediam. E arrancou o braço da Lady Letal, deixando Desacordada na sequência. Pegando o seu traje de volta e passou o Serral Fininho nos guardas para resgatar Bruce Banner. O lance agora é que os integrantes da Arma X juntos ficaram na dúvida se o Professor iria para sobreviver ou não. E como eles estavam no comando, decidiram juntos que tinham que matar o Wolverine e o Hulk. E o motivo? Porque sim, uai. Já Bruce Banner era mantido em um tanque onde as suas memórias seriam apagadas. Então o lance era tirá-lo dali o mais rápido possível. Pois se o Professor o transformasse em uma arma, milhões de pessoas correriam perigo. E nesse momento que estavam escapando, a Arma X apareceu e o Omega Red, com suas garras, segurou o Wolverine. E enquanto o Omega Red aplicava choques em Wolverine, Deadpool testava os limites de Bruce Banner com uma arma apontada para sua cabeça. Claro que o Omega não era páreo para o Logan, mas após salvar Bruce de ter a sua cabeça explodida, ficou questionando porque o cara verde ainda não apareceu. Mas segundo Bruce Banner, ele não queria, sabia como o Hulk agia. Fora que não estava estressado para isso. Bom, talvez três garras de adamantium na costela mude sua opinião. Talvez isso ajude a acelerar o processo. Meu Jesus amado! Enquanto Bruce Banner brigava com sua consciência, era hora do Wolverine ter uma conversinha com sua antiga tropa de mutantes, que diferente daquele dente de sabre do filme de 2005, esse aqui é bem maneiro nas provocações com o Wolverine. E tem também o Deadpool, onde aqui até perdeu o braço para o Wolverine. Será que você pode me dar uma mãozinha? Mas apesar do futuro X-Men ser durão, era 4 contra 1, e de novo o Omega Red fez ele tomar uns choques no lombo. Mas aí o monstro apareceu, né? Tava até demorando, mas segundo palavras dele, iria esmagar gente feia. E isso por ali não faltava. Já vendo se o Bruce Banner sabia voar. Já os outros da arma X até tentaram lutar contra o Hulk, mas não tiveram chance. E ainda chamava o Logan de homenzinho e também era um inimigo para ele. E Deadpool até tentou colocar uma bomba na sua boca, mas isso só deixa ele ainda mais irritado. E o jeito dele era correr nessa base gigantesca que só parece que tem 6 pessoas, 7 contando com o professor. E olha, apesar da Lady Letal ser uma mutante bem poderosa e até arranhar o Hulk com suas garras de adamantium, a palmada sônica do Hulk deu um jeito nela, que eu acho essa habilidade muito maneira. Não só isso, né? O Homem Verde ainda arrancou os braços biônicos dela só para Lady Letal não vir atrás dele. E outro que sofreu nas mãos do Hulk, quer dizer, nos pés dele, foi o Omega Red, no qual o Hulk afundou ele com seu pisão, fazendo o que faz de melhor, né? Destruir tudo pela frente. E dessa vez a estação de pesquisa inteira seria destruída, ainda enviando o Wolverine para longe e explodindo toda a estação de pesquisa. E chegamos à parte final deste curta, que na verdade essa luta ainda continuou, pois faz parte de um filme do Hulk contra o Wolverine e o Thor. Não temos uma conclusão do que aconteceu, provavelmente o Hulk deixou o Wolverine desacordado e escapou, não sabemos. Mas o legal aqui é ver o Hulk na sua forma brutal, que ainda esmagou o Deadpool. EU TÔ VIVO! EU TÔ VIVO! EU TÔ VIVO! Esse vídeo na verdade é uma revolta ao que fizeram com o cara verde nessa nova etapa da Marvel. Infelizmente, inutilizaram o nosso herói. Ainda bem que Logan morreu lá em 2017 e ficou eternizado como um mutante cascudo e brutal. Agora é torcer para que a Marvel devolva o Hulk na sua essência. E essa é a primeira parte do Hulk versus, filme de 2009. E a outra parte é a luta do cara verde contra o deus do trovão em Asgard. Aí depende de vocês quererem ver aqui no canal. Bom galera, este foi o Solucionando Animações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis! Fui!